Vou ali rapidão mudar o visual. Vou mudar o visual, vou mudar o visual. Vou mudar tanto não. Deixa eu ir apagando as luzes. Vou dar só uma mudadinha assim, só uma mudadinha. Eu não sei nem o que eu vou fazer, entendeu? Tô saindo daqui sem rumo. Deixa eu pegar um sapato aqui no meu crozet. No meu crozet. Tá, tô indo, tá, gente? Então, logo mais ou amanhã eu volto mostrando pra vocês meu cabelo, tá? Tá, beijo. Bom dia, gente. Aqui o cabelo novo, mas assim, ele só tá natural, né? Eu ainda vou passar uma chapa nele, tá? Ele só secou. Secou. Secou ao natural. Então, eu ainda vou dar um jeitinho. Mas ficou assim, ó, menor pra poder ver se para de cair cabelo nessa casa, gente. Porque eu vivo num mar de cabelos. Porque meu cabelo tá caindo muito. Vocês não têm noção. E eu tô com problema, eu já falei, né? Em outros vídeos, que eu tô com problema nessa mão aqui. Eu não sei se é ler. É nesse dedo aqui, no nervo dele. Nossa, tá terrível. E eu tô gravando e alguém está olhando. Ei, amor! Você tá olhando, filha? Ai, que coisa mais linda. Essas coxas grossas, gente. Essas coxas grossas. Bom dia, povo! Então, bora pra mais um dia aí, tá bom? É, já já chega o final de semana. E tamo junto, tamo nessa. Vambora que é bom a beça. Bom dia, pessoal! Hoje é sexta, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Essa semana estamos gravando um vlog bem resumidinho. Porque essa semana tá tendo vídeo todo dia. Então, a gente tá numa correriazinha, sabe? Então, os vídeos estão da semana toda, né? Então, vou ser rápida, vou ser breve. Essa criança já está acordada aqui, ó. Toda fashion. Comendo aqui a mãozinha dela. Que agora, olha aí. Ela aprendeu já a pegar corretamente com as duas mãos. Tá passando de uma mão pra outra. Então, assim. Eu tava lendo ontem no Baby Center. As características do macro desenvolvimento. Que seriam gerais de todas as crianças da idade de quatro meses, no caso dela, né? Que é, tipo assim, a obrigação que a pessoa tem que ter mais ou menos nos quatro meses. Lógico que cada criança desenvolve de um jeito. Mas tem atividades que são macro, né? Então, assim. É no geral. Então, ela já tá bem desenvolvida mesmo. Algumas coisas ela já tá fazendo de crianças de cinco meses. Então, assim, é uma dica até pra vocês, assim, ficarem sempre lendo. Eu sei que ler demais, às vezes, até atrapalha. Porque a gente lê umas besteiradas aí na internet e fica pensando besteira. Tipo, vê uma coisinha de nada, aí pensa que é besteira, né? Mas é bom você ler. Eu indico muito o aplicativo do Baby Center, que eu acompanho desde a gravidez. Eu sempre botava pra vocês. E o site. Se você não quiser baixar o aplicativo, se for pesado no celular, bota no site. A minha fica saindo do pé, né? Aí você bota no site e você fica sempre acompanhando. Eles te notificam, tipo assim, do desenvolvimento do bebê de quatro meses e uma semana. Quatro meses e duas semanas. Tipo, cada semana, cada coisa. Cada dia tem uma leitura nova. E você pode ler também. Pega um dia só pra ler, do mês inteiro, entendeu? É muito interessante. Então, vale a pena você acompanhar isso pra você comparar o grau de desenvolvimento do seu bebê e do seu filho. Porque, hoje em dia, os problemas estão aí, né? Tá cada vez maior a incidência de autismo, de problemas, assim, relacionados à coisa motora, psicológico também. Então, quanto mais cedo você identificar alguma coisa, é melhor pra bebê, né? Porque ele pode se desenvolver melhor e se tornar uma pessoa mais independente. Então, por isso que você tem que ficar sempre atento aos sinais do seu filho, tá bom? A gente ia sair agora pra passear com a Alice e o Brutus, mas começou a chuviscar. Então, o Brutus já foi passear ali no quintal e eu e a Alice ficamos aqui, ó, na varanda. Aqui embaixo, sentada. Esperando a chuva passar, né, filha? Pra poder entrar em casa. Porque a porta da frente está fechada. A gente entrou pela porta de trás. Então, aí, eu sou, gente, linda, bonita, elegante, sincera. Tamo aí. Eu sou a cara da minha mãe. Alguém disse que eu sou a cara da minha mãe, por favor. Pra minha mãe ficar feliz. Eu sou a cara da minha mãe. Só assim, pra trabalhar, ó. É dando atenção e aqui no computador. Enquanto o papai não chega pra ajudar, né, filha? Princesa! Hello! Estamos aqui no escuro do carro. Alice tá aqui na coisa, mas não vai dar pra ver porque ela está dormindo. Estamos indo no Suns Club. Dá uma olhadinha no tapetinho de atividades pra ela. Chegamos aqui no Suns Club. A gente vai pra comprar aquele tapetinho ali, ó, que a gente não tá olhando. Mas olha isso, gente. Vou mostrar pra vocês. Ai, eu queria essa máquina aqui de fazer o Aval. Não se preocupe, se faz o Aval. Olha isso, uma pipoqueira do Mickey. E tem uma sanduichera do Mickey. Eu quero. Eu amo Disney. Eu amo Mickey. Eu amo tudo. Eu quero pra mim. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui. O Suns Club, pra quem não sabe, pode comprar. Quem tem o cartão? É esse daqui, né? Não, não tem o valor, né? Ah, tem. Tapete multiuso. Esse daqui, ó, que a gente quer comprar. Olha esse lado de banho infantil. Olha que lindo. De bichinho. Vou ter casaco da bicha aqui na mesa. Favinhos de mel. Olha que delícia. Nossa, travesseirinho. Muito gostoso. Favinhos de 39,99. Roupinhas da Carters. Vem daqui, ó. Carters. 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 Carters, vamos ver o preço. R$ 49,00. Pijama, três peças. Uma calça. Pode ser a blusa com calça ou com shortinho. Tá barato. Que foi R$ 49,00. Aqui é a sessão de criança. Olha o tamanhozinho desse roupãozinho, gente. Preciso pra Alice. Pena que não tem rosa. Temantinho. Favinhos da Carters. E aqui, pra quando ela começar a comer mais de vidro, será? De vidro não dá, né, colega? Gente, tá mal assombrada o brinquedo. Ela começou a tocar sozinha. Mas o ursinho não tá muito bonito. Ah, coleguinha. Chora, coleguinha. Essa cadeirinha aqui, que lá nos Estados Unidos, custa 20 dólares. E aqui custa, tipo, R$ 349,00. Porque a Calina mostrando que ela comprou isso aqui no Walmart. Muito barato. E aqui, olha o precinho pra vocês. Aqui é o brinquedinho. Caro, caro. Tudo caro. Deixa eu comprar ali pra Alice. Fora do Brasil. Porque é só. Mas é ótimo. Olha o tambuzinho, estucar. Reclinável. Olha o que delícia. Gente, olha que maravilha. Pra praia. É pra varanda isso aqui, né? R$ 500,00. R$ 500,00. R$ 500,00. R$ 500,00. Isso aqui é uma mala? Olha que legal essa caixa térmica, amor. Com rodinha, ó. Legal, né? Pode puxar. É tipo uma mala. Não só dá uma caixa térmica. Muito interessante. Frauda. Olha esse cantão aqui, ó. Por R$ 105,00. Rassada. Prende de tudo. Vinho. Quem quiser um vinho. Como é que é. Olha que linda. Eu não bebo, né? Mas eu acho a embalagem do meu. Chegamos em casa. A gente comprou o tapetinho. Que eu falei. Esse daí é bom. Porque ele é bem resistente. Ele pra tatame. Na pacote parece coisa de academia. Vem oito plaquinhas. O Bruno tá montando. A senhora Alice está aqui. Cadê? Não dá pra ver. Esperando. Prontinho. Tapete montado. Ali se estreando o tapete. Bora, amor. De lado. Vai. O médico mandou botar ela nesses tapetinhos. Pra ela aprender a virar sozinha. Olha o pescoço, amor. Olha o pescoço. Cuidado. O pescoço. Tá todo virado pra trás. Esse é mais durinho, filha. Não é igual o colchão, não. A gente tava botando o colchão. Tadinha, gente. Ai, o sapato machucou meu pé. Tá com o papai aqui. E o outro querendo subir. Não pode, Billy. Ali você não pode subir. Chuuu. Chuuu. Não gostou, não. Não gostou, filha. Não gostei. Não gostei. É isso não que tá caro. Ó, no começo ela tava meio chorando, não tava querendo. Aí a gente foi, peimou. Aí agora ela se virou sozinha. E olha isso, gente. Eu tô engatinhada. Tentando engatinhada. Olha. Tentando engatinhada. Tentando engatinhada. Que linda, mamãe. Sumi. Mas hoje é sábado. Estamos aonde? No supermercado. Vou fazer comprinhas porque eu passei o dia gravando o vídeo porque vai ter VEDA. Já estamos em VEDA, né? Quando esse vídeo for ao ar, já está em VEDA. Então eu tô aqui no supermercado pra comprar coisas para um vídeo de receita do VEDA. Então, a correria está grande, tá? Bom dia, Domingão. Bom dia. Bom dia. Vou tomar um vinho no café da manhã porque eu sou denso. Mentira, né, gente? É suco de uva. Vai comer o quê, mamãe? Ainda tá na mesa aqui, ó. Os restantes do vídeo que eu gravei ontem de fondue. Então, se não foi ao ar, antes desse vídeo, ao ar em breve no canal, ó. Delícia. Vamos comer agora. Não tá tímido. Não quer comer. Quem foi? Eita. Quem que foi? Quem que é que você tá olhando aí? Quem vai ficar escondido? Ele não quer que eu mostre ele comendo, não. E a Alice tá aqui embaixo, ó. Com o Billy. Billy já comeu, né, filho? E a Alice também já comeu porque já mamou. Tá toda babada já ali. Tira esse dedo da boca. Já tomou até banho, ó. Já tá de banhozinho tomado. Então agora é hora, né, aqui? Das adultos comerem. Um, dois. 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 Pior que ela... Tá vendo como ela tá pegando o brinquedinho direitinho. E eu vou fazer a chapinha no meu cabelo agora. Já prendi aqui, já tô, ó. Pronta pra fazer a chapinha. O Zé Domingão. E eu tenho mais vídeos pra gravar. Então eu vou fazer a chapinha pra gravar as entradas dos vídeos. Porque ontem eu passei o dia gravando só a parte da mão. Então hoje tem que aparecer. O rosto, aí tem que dar um jeito. A casa tá toda zoneada por causa dos vídeos. Terminei de fazer chapinha no cabelo e olha o chão. Jesus, e aqui, ó. Ainda tá caindo demais, ó. Depois de mais um domingo, um dia de gravação. Ontem eu tive que gravar e hoje também. Agora eu tô indo... Não tô indo dormir. Tô indo sentar no computador pra editar o vídeo. São meia-noite e três. Aí agora que eu vou editar vídeo. Pra vocês verem como que é a corrida da minha vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma semana corrida. Não teve muita coisa assim, legal. Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma semana da minha rotina. Não esquece de clicar no gostei se você gostou. Pode deixar aqui embaixo o seu comentário. Tá? Estamos tendo vídeo todos os dias desse mês. Então, segura aí. Segura comigo aqui. Segura comigo aqui. E me acompanha durante o mês todo. Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram. Arroba Curiosa Ju. Beijo. Tchau. Tchau.